Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo da minha maquiagem do dia a dia Eu acabei trocando alguns produtinhos e achei que seria legal gravar esse tipo de vídeo pra vocês Não reparem no sol, porque ele está indo e voltando, eu estou gravando com a iluminação natural Então ele vai ficar assim, ó, meio que irritando um pouquinho Então não reparem, por favor E vamos começar essa maquiagem logo, porque eu estou aqui, né, com essa cara lavada Então vamos começar Bom, e a base que eu vou utilizar é da CoverGirl É a Outlast All Day Stay Fabulous, que é a 3 em 1 A minha cor é a 825 Buff Bait Então é essa base aqui, você encontra em qualquer farmácia Ou mercado lá nos Estados Unidos, farmácia americana, enfim Meu namorado trouxe pra mim de viagem Então essa aqui é a minha cor E eu estou amando essa base, ela tem uma cobertura média A cobertura dela não é super alta Cobertura média, mas ela cobre super bem, a pigmentação dela é muito boa Aí eu já aplico direto na minha esponjinha Esponjinha da Real Techniques, que eu amo E aí eu só aplico no rosto Bom, próximo passo, corretivo Corretivo Natura Aquarela, que é o meu favorito, assim, de baratinho Então é o corretivo de sempre Esse eu não mudei E aí eu estou usando na cor 02, que é o tom mesmo da minha pele Que pro dia a dia eu não gosto de fazer aquela iluminação Eu gosto só de aplicar um corretivo normal do tom da minha pele mesmo, tá? Mas aí pra noite eu usaria o 01, que é pra iluminar, pra fazer aquele estilo Kardashian Aí eu acabo passando um pouco mais de corretivo Onde eu preciso de mais cobertura Então assim, ó A ponta do nariz, eu acho que é o lugar que sai primeiro, né? A maquiagem Então eu tenho passado bastante corretivo aqui Aqui, ó, no cantinho do nariz E um pouquinho aqui na testa Que eu quero uma maior cobertura Bom, vou pro pó agora Eu gosto de selar, apesar da minha pele não ser oleosa Minha pele é de normal a seca E nós estamos no inverno Mas eu gosto de selar, porque são muitos produtos cremosos E eu fico um pouco desconfortável E o pó que eu tenho amado usar É o pó da Renata Mais, coleção pra Arela E esse pó aqui, ele chama Soft Light Que ele é um pozinho cor de rosa Então ele é tipo um pó translúcido Só que ele é rosa Eu não sei se vai dar pra ver que ele é rosa Ele é mais rosadinho E é muito legal, porque ele não adiciona cobertura Ele só matifica a pele E ele não deixa a sua pele rosada, tá? É como se fosse um pó translúcido mesmo Só que o legal dele é que ele não estoura no flash Porque ele não tem os ingredientes que fazem estourar no flash E ele matifica super bem E também é uma ótima opção pra quem tem pele negra, tá? Esses pós mais rosados Bom, e de blush foi uma amiga que me deu Ela comprou pra ela e acabou não dando certo pro tom de pele dela Ela não gostou E perguntou se eu queria E claro, eu tô amando Que é da Vult, na cor 01 Então, esse aqui Quem me deu foi a Schutz, uma amiga minha Então, um beijo e obrigada Que eu tô amando E eu vou aplicar ele, então Ele é bem pigmentado Os blushes da Vult são, tipo assim, incríveis, né? De pigmentado Então, ó, eu tiro um pouquinho assim, ó Do excesso na mão mesmo E vou aplicar aqui, ó Na diagonal Até a maçã do rosto Sem sorrir, tá? Eu falei até, inclusive, num vídeo pra vocês Que quando vocês sorrirem pra aplicar o blush Então, no momento, você concentra ele aqui na maçã Mas quando você para de sorrir O blush desce Então, muita gente parece que tá com o aspecto de Tipo, o blush tá caindo, parece, né? O rosto, assim Tá meio, tipo, mais caído Então, o ideal é que você ache a sua maçã do rosto E aplique E eu gosto de aplicar assim, ó Na diagonal Por causa do meu formato de rosto Ó Bom, eu não gosto de preencher minha sobrancelha no dia a dia Porque eu não gosto de sobrancelha muito marcada Então, eu gosto só de pentear Eu uso essas escovinhas aqui, assim, ó E eu só penteio Bom, rímel, independente do horário Independente se é dia, noite Se é festa Se é, tipo, padaria Eu passo muito rímel Eu amo os meus cílios De verdade Não tô mexendo Mas é que eu gosto dos meus cílios Porque eles são longos e curvadinhos E acabo usando duas máscaras mesmo assim Porque dá o efeito que eu gosto Então, eu uso as cílios sensacionais Da Maybelline Que dá um efeito muito bacana E o aplicador dela é bem diferente O aplicador dela é assim, ó Corvadinho E aí, pra dar uma alongada Eu gosto muito de usar a Day Real da Benefit Então, eu gosto de usar as duas É minha forma favorita de aplicar rímel, né Tipo, de fazer essa combinação Então, eu vou começar com a da Maybelline Porque ela tá bem molhadinha ainda Já faz um tempão que eu comprei E ela não seca de jeito nenhum Eu não sei porquê Tá bem molhada Então, eu vou aplicar Primeiro nos cílios superiores Eu não aplico a da Maybelline Nos cílios inferiores Senão, eu acho que fica muito exagerado Então, eu aplico uma camada Só nos superiores E aí, depois eu venho com a Day Real Então, eu vou fazer isso agora Bom, então, pra finalizar Eu vou pro batom E o batom que eu tenho amado É tipo, meu batom do dia a dia Do tempo todo Também é da Renata Mais Que é pra coleção dela com a Arela E a cor é o Naughty Girl Naughty Girl Não sei se é assim que fala Esse aqui, ó Esse é o batom Que ele é tipo um rosadinho Tá vendo? Mais acinzentado Ele é ótimo pro dia a dia E ele dura bem Mas vamos supor Se você beber alguma coisa Comer Ele já sai rápido da boca Mas ele é um batom líquido mate E não é aquele mate seco esforricado É um mate mais confortável Bom, meus amores Então, essa é a minha maquiagem Do dia a dia E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei E de se inscrever aqui no canal De me seguir também nas redes sociais O meu Instagram é ArrobaBarbaraBove E no Facebook BlogBarbaraBove Um beijo Um beijo E até mais Tchau